Amigos, a Global Cards é nossa parceira há mais de 3 anos e ela está com descontos para Xbox Game Pass Ultimate de 1 ano. Desconto é uma pancada de jogo, tá? Aproveita, link na descrição do vídeo. Segundo episódio da nossa série do Gran Turismo, dessa vez vai ser ao vivo, eu vou trazer duas corridas com o Toyota Supra que eu comprei e hoje a gente vai fazer a licença B completa, do começo até o final. Se você está curtindo essa série, já deixa o like porque eu vou trazer mais vídeos como esse, beleza? Isso aqui é o quê? É para lavar o carro? Mentira, ele lava o carro? Caraca, deixa eu ver. Mano, olha o tanto de evento que tem aqui. Tem um evento para Dedéu. Tem uma corrida em Laguna Seca ali, hein? Pô, eu fiquei perdido ali, é porque eu não conheço a pista, hein? Não, agora eu estou vendo porque que é... Esse aqui é brabo mesmo. Eu estou perdido aqui, cara, porque eu falo, uai, mas eu vou entrar onde aqui mesmo? Tirando isso, Muka, por que tu votou para o menu? Era só tu apertar Restart no ícone volante. Ah, tem um Restart ali? Eu não vi, não. Ah, não, cara, eu estava em primeiro, velho. Caraca, essa aqui foi cagada, viu? Assistência aqui é roubada, filho. É roubada mesmo. Agora eu te pergunto, eu vou para onde aqui agora? Ah, o carro é grudado. Pit? Olha, ele está falando que o pit é para o outro lado, então... Ah, ali, ó. Ah. Pô, mas é imersivo o bagulho aqui do box, hein? Não sabe para onde ir, pois então vai para a casa do Bertolet, ele está te chamando. Ah, que perdido ali, cara. Perdido em Marte. É só ler a placa, né? Está escrito lá, box. Jogos mais antigos têm menos gráficos, devido à época, mas em questão de recursos, funcionalidades e tudo mais dão um banho em jogos atuais. A indústria dos games primeiro pensa em faturar com microtransações, sem citar exemplos. Capa. Concordo, viu? Concordo, cara. Porque, tipo assim, se eles conseguem fazer um jogo com esse nível de imersão que tem aqui... Ué, por que que os jogos atuais não têm nem a metade disso aqui, ué? Caraca, o Forza foi ter animação no box nesse Forza agora, cara. Lucas, obrigado, obrigado, muito obrigado, viu? Muito obrigado, 18 meses. Deus abençoe, meu querido. Deus abençoe, muito obrigado. Ó, ali, ó, tá falando box, é pitch, né? E eu tinha entrado lá, cara. Eu fiquei perdidão, pô. Aí, ó. É, vamos pra próxima ali, fi, que é ouro. Aí, é ouro. 3 mil conto. 3 mil pau. Ué, esse jogo aqui tem o quê? É 100 horas de gameplay? 100? Esse aqui é o 4, Pedrinho. E aí, dando pra bote na classe A e B. Calma aí, véi. Ó o nível dos caras, doido. Então, vamos lá. Já era BM. Cara, tem até a faísca, né, véi? Quando você passa na zebra. Mano. Sai daí, meu irmão. Acelera essa bosta aí. Agora você vai acelerar, né? Moço, não tem tempo não, bora. Devolva a posição. Não devolver nada não, rapaz. O cara parou o carro ali, pô. Os caras param o carro na curva. Não vou devolver nada. Oxi. O cara parou o carro na curva. Aí vem as críticas. Não, a câmera é melhor do que o Gran Turismo atual. Isso aqui é um Motor Sport 4. A movimentação dessa câmera aqui. Era só ter deixado e não mexido. Era só ter deixado. Peraí, peraí, Nessos. Não, agora já era, meu parceiro. Aí, ó. Agora é buscar o caneco. Agora já era. Agora ninguém pega mais, não. Peraí. Peraí, não. O jogo é bom, hein? 279 horas Uau Nossa, é muito tempo, hein? Caraca Ano que vem eu zera ele, então Nesse ritmo Um Honda? Vamos ver Tem que vir um carro legal, né? Porque, uai E aí? Tem que vir um carro legal aí Porque nós... E aí, gordo? Cadê? Deixa eu ver Congras, Congras Ave Maria, véi Me ferrei aqui pra ganhar uma corrida Os caras me dão um diabo de um carro feio Tira a licença, baiano Vamos tirar a licença, então Vai, senão vocês botam um ovo Onde é que eu quero tirar a licença? A licença aqui, ó Pessoal, vamos tirar uma licença E depois a gente participa de uma corrida Imagina o Muka jogando GT Sem ninguém ajudar Na época do Play 2 Desinstalem em dois dias Ô, meu Deus Tanto que eu sou viciado em jogo de corrida Eu ia ficar Levar dez anos pra zerar Mas eu ia zerar Rapaz, licença super Que isso? Bora aqui, ó Vamos lá Vamos fazer a licença, Diego Isso aqui é o quê? É pra medir um ponto ao outro? Só isso? Ah, não Aí deu ruim Não, eu quero ouro É ouro Ouro, ouro Isso aí não é ouro Porra, difícil, difícil Bora fazer um combinado Se tu conseguir prata de novo Tu queima o anel Porra Respeita, rapaz Que que é isso aí? Manda pra nós Ah, Muka Não sei o quê E tal Porra E de novo O que que é isso aqui? Ai, Dert É? Que carro é esse? É o GT? Ah, bronze não Pô de merda Pra frear e acelerar Acaba, pelo amor de Deus Freia na linha que tá no chão Antes do 200 Olha pro chão também C e G U A N e M A L Ah, mas aí se eu frear naquela Só se eu não reduzir a marcha, né? Porque só... Tem que ser depois dela, pô Ah, tá mostrando o mesmo Ué, esse jogo tem linha traçado? Respeita É ouro Caraca Ué, esse jogo tem linha de traçado? Ué, o que que é aquilo ali? Respeita Não, não É você usando o motor esporte Seu cabeça de ovo Caraca, esse jogo tem linha Caraca, esse jogo tem linha Caraca, seu pilantra do carai Caraca, Gran Turismo 4 tem linha de traçado Caraca, velho, é isso? Achei que tinha que frear Isso aqui não Eu não sabia que Gran Turismo Não tinha linha de traçado Não, ô Chicão Uau, o jogo é bem completo, hein? Oi, Cafunga Trapaceiro nada E se tá aí é pra usar Ah, é só nas licenças? Ah Eu vou atirar que eu sou hardcore Não, agora a do freio lá Eu gostei de usar Ah, agora a pista é completa Em quanto tempo? Ele fala ali? Tem um tempo pra... Ah, lá em cima tá mostrando É 1,27 Ué, o que que é aquilo ali? Um safety car? Ah... 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 Se inscreva no canal. Salve meu chat. Salve Mano Muka. Eu já estava aqui mais cedo, mas estava lidando no 3D. Uma boa cesta pra gente. Obrigado. Cesta da chegada mesmo. Ah, o Vitor chegou aí lançando a chegada muito cedo. Ele já foi de arrasta já. Não pode bater forte no safety car e não pode ultrapassar. Ah. Mas é impossível bater nesse safety car. O bicho é um GTR. Ah, não. Não, não. Não. Uai, não deu não. Pera aí. Como você consegue... Não deu impossível. Pois é, o... O caso... Eu estou é passando mal, velho. Estou é passando mal aqui com esse Mini aqui. Pera aí. Curva mais aberta ali. Nas licenças do GT4 o controle de tração, TCS, Está geralmente ativado e não pode ser desligado durante os testes de licença. Aí é maldade, cara. Na hora. E aquela outra de freio De novo Que maravilha Ué, esse carro é um Ah, tá Você é rasgado de mais muca Eu acho que eu vacilei ali, hein Acho que eu vacilei na hora de passar a marcha Bora, Josiel Ah, eu vacilei ali na hora de passar a marcha E eu quase que vou pra fora ali, né Freio muito errado, cara Muito errado Animal Oh, Davi Essas aqui é... Oh, vai, pão Vamos ver se o freio dele é bom Ué, peraí É uma corrida? Tá maluco Oi, JPS Não sabe Ué, peraí, meu irmão Mas tem que ter paciência aí também, ué Ih, errei, errei aqui Moço, se errar a troca de marcha aqui Sempre tá torto Você ficou muito cigão Você sabia que para enxergar melhor é com óculos de grau e não de sol Baiano Baiano, desgramento Meu Deus É, tenta... Vou ligar essa linha aqui Tenta parar no início da faixa É, eu vou desligar Eu sou raj E o que você acha que eu tô fazendo? Cheira saco do carai Usa o freio motor Usa o freio motor Usa o freio motor Você não tá vendo eu usando, não? Eu tô usando É o de 150, é isso Ah Eu errei a troca de marcha ali Ainda ganhei tempo Vai, para, para Nossa senhora Uh Uh Faz o que eu falei Nos 700 você é apenas para de acelerar Vai mandar os 20 reais aí Só solta o controle Ah, solta o controle e joga onde ele não chama? Vamos mandar os PIs de 20 reais, você falou HG1470 contribuiu com 385 bits Obrigado Nunca assim que você acabar de ouvir essa mensagem Você vai esquecer que é Gaiai A você ter uma bestagem com essa história Obrigadão que tá seguindo Tamo junto O esquema é não passar a marcha Ou essas de frear é difícil, cara Meu amigo Não, depois nós vamos nesse café aí Vamos no principal primeiro Olha o gráfico dessa BM Olha o gráfico dessa BM Moço, o Grand Tourist é tipo assim, cara É, é Você tem que acertar os milésimos Olha, acertei Olha, Xbox, depois Muka Eu olhei Espera aí, agora eu olho Eu tô com medo de dar problema no jogo aqui Eu vou completar Eu não acredito que eu repetir o evento não, HG Espera aí, olha É uma volta em Laguna Espera aí que agora eu olho, meu querido Não me estressa, não Porque esse negócio aqui já tá Depois eu fico olhando fotinha de Instagram É o campeonato do Forza Espera aí, isso aqui não é fácil não, cara Espera aí, isso aqui não é fácil não, cara Olha isso Se você não olha minhas fotos do Xbox, pra que eu vou continuar te bancando? Agora não dá, eu tô gravando essa gameplay aqui Espera aí Tem que ter paciência aqui, meu querido Isso aqui é habilitação Isso aqui não é qualquer coisa, não Pelo amor de Deus Largue o carro da minha tia Muka Esse carro aqui é... Mano Olha esse carro aqui, velho O Forza tem? É Gran Turismo 4 Toma aí, Otário O Cafetão botou o pau na mesa Calma, Baiano Esse jogo tá te deixando nervoso Tem que salvar Se der um B.O. aqui O quê? Ali? 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 Gente, olha aqui Então é esses alimentos que o Jaziel anda comendo pra deixar essa bundinha gorda e branca dele cada dia maior e mais macia Uma delícia Muka Ele só pede pra você Ai meu, você tem caso com... Boi voz? Não Já tá doendo minha bunda, porra Ai Já tá doendo o col Agora... É Rally não, né? Pelo amor de Deus Ah, meu Deus Mano, ele tá quase um Horizon 1 Quase O gráfico Ixi Boa noite Eu tenho uma 3070 Mentira teu cozinho grande arrombadu Você já tirou o ponto meu sim Não foi a primeira vez cara Eu queimando boi voz direto sei quantos pontos eu tenho Você não me engana Fala mal do Naime Do nove dedos sempre E tá pior que ele Porque o velho rabugento roubou milhões e tá na vida boa Você tá roubando 3.700 pontos que não vale de nada Ladrão safado Pilantra Salafrario Viadupidão Eu gosto de ser besta, menino Tá baixa a música? Onde você arruma esse jogo? Na net mesmo No Google Fui lá e peguei Quase Eu tenho que salvar aqui Tem que salvar mesmo Porque eu tô achando com HD E eu que tinha um PS2 quando tinha 12 anos Mas era bloqueado Só tinha um jogo corrido E não tinha memória e cardiologia Eu tinha que zerar numa pegada só KKKKK Tá maluco Então Grand Tourism Você não jogou não? Que esse jogo aqui Pelo amor de Deus Eu vou salvar Ih eu vou tirar minha primeira licença No Grand Tourism Olha que top Não vai não Ele não vai não Já cansei de dar ideias pro Mukha ganhar dinheiro Eu peço 10% Mas ele não implementa a ideia Ainda tô esperando os 5 reis dos 50 Que o Jaziel mandou pra martelar o Zekar Rapaz Tinha arrancado ali 500 milés Eu te mandei 500 bits Custou 35 reais Para de reclama de barriga cheia Esqueci Deus abençoa HG Quase que eu rumo o carro na parede ali Doido Bracinho de Débora Dinossauro e esse carro combinam. 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 Eu não vou entrar em outro não Se eu fizer outro é quatro Demorou quatro horas Pra gente fazer isso aqui Caraca, eu tenho licença B Do Gran Turismo, tá? Respeita Eu vou salvar, eu tô até emocionado Primeira vez que eu pego a licença B Caraca Oh, um carro Deixa eu ver Que carro é esse, velho Três carros? São três? Ah, é? Meu Deus Feio demais Oh, vamos fazer a tirar A outra carteira amanhã Que carro é esse, velho 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 Obrigado.